Percebeu que seu recém-nascido tá roncando um pouquinho? Ou seu bebê tá com uma respiração mais ofegante? Será que há algum problema? Será que é normal? Quer saber? Comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romeiro, tô muito feliz de ter você aqui comigo. E hoje a gente vai bater um papo sobre aqueles ronquinhos, barulhinhos de recém-nascido. Até quando ele é normal? Até quanto tempo vai durar isso? Quanto que pode representar algum problema ou não? E que problema pode ser esse? Mas antes quero falar pra você, se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal. E não esquece de deixar um curtir aqui pra mim no vídeo, hein? E vamos lá! É o seguinte, é comum os bebezinhos recém-nascidos, até 5, 6 meses, produzirem sons enquanto dormem, como se fosse ronronar, uns sonzinhos gostosinhos de se ouvir. É comum acontecer. E isso vai, e à medida que ele vai crescendo, e ele cresce muito nesses primeiros meses, vai aumentando também o tamanho das suas vias respiratórias, melhorando, né, a sua respiração, e aí ele vai diminuindo esses sons. Porém, sempre tem um porém porquê, né? Porém, alguns bebês podem apresentar esses barulhinhos ainda maiorzinhos à medida que vai crescendo. E aí a gente tem que observar algumas coisas, tá? Primeiro, desde pequenininho, desde assim nascido. Se você notar que a boquinha dele fica um pouquinho mais esbranquiçada, ou roxinha, ou se junto com essa respiração ofegante, tem uma pausa na respiração, isso é importante você falar pro seu pediata, porque pode indicar a apneia do sono. Mas sim, vai precisar de um tratamento, uma observação, pra que não aconteça nada com o seu filho, pra que ele se cure desse problema o mais cedo possível. Agora, se ele tá andando mal, se ele mama no peito também, isso ajuda muito. Então você tem que observar. Mas, gente, eu falo, sempre que o nosso coraçãozinho de mãe tá ali apertado, é legal bater um papo com o pediatra, é legal conversar com ele, expor tudo o que você tá sentindo, porque ele vai poder avaliar seu filho. Não adianta você comentar pra mim que o barulho dele é alto ou pequeno, porque por mensagens é impossível identificar. E até a comunidade médica é proibida de dar qualquer diagnóstico online, seja por telefone, seja por vídeo, seja por foto. Tem que ser sempre presencial. Então, se você tá na dúvida, tá preocupada com os barulhinhos que o seu filhinho tá fazendo, leve ao pediatra, comente com ele sobre esses barulhinhos, que ele vai avaliar com calma, com cautela, e te dar um diagnóstico muito mais seguro. Esse vídeo é apenas uma explicação pra você poder entender o que pode causar tudo isso. A primeira causa seria, sim, da apneia do sono. Depois tem outras causas que podem também fazer com que seu filho ronque mais, tá? Uma delas é gripe, resfriado, rinite, sinusite. Porque ele vai aumentar a quantidade de secreção. E aí, essa secreção que também tá no seio, também tá um pouquinho na garganta, ela vai vibrar e ela vai produzir esse barulhinho de ronco. Pra melhorar, tem que tratar, tem que deixar o ambiente sempre limpo, tem que deixar o ambiente bacana pro seu filho dormir bem arejado, tirar esse negócio de kit berço, tirar cortinas, carpetes, tudo isso acumula pó e pode causar toda essa infecção alérgica no seu filho, que vai aumentar essas secreções e as secreções vai causar esse ronco. Esse seria o fator número um. Outros fatores também pode ser uma amígdala aumentada, mas tudo isso tem que ser avaliado pelo pediatra ou por uma fotorrinolaringologista, porque dessa forma ele vai poder avaliar se tem algum tratamento. Vou dar um exemplo, o Lucas, meu filho. O Lucas, ele roncava muito demais e ele tinha amígdala muito grande. Ele precisou fazer um tratamento, não precisou de cirurgia, com esse tratamento a amígdala dele reduziu, isso ajudou a respiração dele durante a noite. Como ele ficava com aquela amígdala muito fechada, boca aberta, então ele ficava sempre com a boquinha um pouquinho mais ressecada, ele babava bastante, porque ele ficava bem incomodadinho mesmo pra dormir. E esse tratamento que ele fez foram 3 episódios, cada episódio de 20 dias, então foi uma coisa longa, 20 dias de tratamento, parava mais um pouquinho, depois mais 20, depois parava, depois mais 20. Foi um tratamento longo, mas foi muito eficaz. Para o caso do meu filho, pra você saber o do seu, você vai ter que falar com o pediatra dele, ver qual foi o tratamento mais adequado pra ele, existem vários tipos, e tem casos também que são cirúrgicos. A parte de cirurgia, ela não é tão complexa, é comum acontecer cirurgia em crianças, em bevezinhos é um pouco mais raro, costuma esperar, porque é normal que a amígdala cresça muito agora na primeira infância, e depois ela para de crescer até a vida adulta, quer dizer, vai crescer muito pouco, mas é comum ela ter um crescimento muito acelerado nesse comecinho da infância, o que dá esse probleminha pra poder respirar durante o sono. Outra coisa que tem a observar é se o seu filho tá suando demais, babando demais, tudo isso são indícios que você tem que bater um papo pro pediatra pra ele dar uma avaliada, se tá tudo certo com o seu filho. E lembra, se eu vi uma mão no peito, a chance de ele desenvolver alergias é menor, então, continua com a amamentação livre demanda, ela vai ser a melhor vacina pro seu filho. Espero que você tenha gostado dessas dicas, se você gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.